Ah, que você está aqui mais uma vez assistindo um vídeo do Developer Deck e ainda não se inscreveu no canal? Pô, vacilo, assim você me deixa triste. Não custa um segundo da sua vida para clicar no botão de se inscrever, clicar no sininho para deixar as notificações ativadas e dar o seu likezinho. Espero que você goste do vídeo. Olá e bem-vindos à série de vídeos sobre React. Meu nome é Bruno Killian e nessa série a gente vai destrinchar essa biblioteca JavaScript que é a mais popular do mundo. Se você está interessado em entender mais sobre essa tecnologia, desenvolvimento web, desenvolvimento móvel, melhorar suas capacidades de programação ou até aprender a programar e ser um desenvolvedor web ou full stack developer, você chegou ao lugar certo. O React.js é uma biblioteca JavaScript criada e mantida pelo Facebook. Ela te permite criar aplicações web interativas e responsivas com performance e escalabilidade ao mesmo tempo. É uma das tecnologias mais buscadas no mercado de trabalhos para desenvolvedores e os desenvolvedores que a conhecem têm uma vantagem competitiva no mercado. Nessa série a gente vai passar por tudo, desde os conceitos básicos até as últimas novidades, dicas avançadas e até bibliotecas que são construídas com essa tecnologia para te apoiar no desenvolvimento de software e até mesmo melhorar a sua capacidade analítica e de programação. Então fique pronto para embarcar numa jornada incrível rumo ao seu sucesso dentro do mercado de desenvolvimento de software. Vamos lá! Antes de começarmos a escrever código propriamente dito, a gente precisa mergulhar um pouquinho nos conceitos-chave do React. E um deles é que tudo que é escrito, codificado dentro de um aplicativo React é um componente. Mas o que é um componente? Um componente é um pedaço específico ou uma parte específica da interface do usuário de um aplicativo que pode ser reutilizada em outras funcionalidades do aplicativo. Parece complexo, não? Mas deixa eu dar um exemplo prático. Imagina quando... Sabe quando você abre o seu aplicativo do banco, por exemplo? Uma das primeiras coisas depois que você se loga, você vê o saldo da sua conta corrente. Uma pequena caixinha onde tem um valor ali. Isso pode ser considerado um componente. E ele pode ser reutilizado em outras áreas do aplicativo do banco, por exemplo, na parte de investimento. Imagina que você vai entrar na parte de funcionalidade, da capacidade do seu aplicativo de fazer o investimento, mas você precisa tirar o dinheiro de algum lugar, que normalmente é o saldo da sua conta. Você pode reutilizar esse pequeno pedacinho de tela em outra funcionalidade que é de investimento. E aí está o primeiro benefício da utilização de componentes dentro de uma aplicação de React. E você pode reutilizar capacidades em outras capacidades que você está construindo. Outro conceito importante dentro de um aplicativo React é o estado. E o estado nada mais é do que um objeto JavaScript. Tranquilo, se você não sabe o que é um objeto JavaScript, eu vou explicar mais para frente. Nesse momento, imagina que é um lugar onde você guarda um conjunto de informações que podem ser visualizadas dentro da interface do usuário e alteradas pelo usuário. E o grande conceito e a importância do estado é que uma vez que o estado é alterado, se um conjunto de informações e uma informação é alterada, o componente que utiliza ele é renderizado novamente. E a tela do usuário automaticamente se atualiza com as informações novas. Isso facilita a nossa vida quando a gente está construindo a aplicação e você vai entender mais detalhes disso um pouquinho mais para frente nesses vídeos. As propriedades são outro conceito importante. As propriedades são as informações que são passadas para o componente e esse, por sua vez, renderiza ou mostra essas informações na tela. Isso quer dizer que quando você passa para o componente, ele vai pegar essas informações, atualizá-las e renderizar a tela novamente para o usuário. Super importante. E por fim, gerenciamento de estado, que nada mais é do que o processo de armazenar e atualizar o estado da aplicação. E isso em React é feito através de hooks que nos permitem compartilhar esse estado entre componentes de uma maneira fácil e direta. E a gente vai entrar em cada um desses detalhes codificando e eu vou mostrar cada um desses pontos para você. Agora você já conhece os conceitos-chave do React e está pronto para começar a navegar nessa tecnologia aqui durante a série de vídeos que eu vou fazer aqui para vocês. Eu agradeço mais uma vez, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho e deixar o seu like. E obviamente, se quiser deixar um comentário aqui, eu vou ficar muito feliz. Até o próximo!